Parabéns pela vitória. O jogo não foi fácil, obviamente, mas num certo momento vocês conseguiram arrancar. E como é que isso foi? O que foi preciso para mudar o gama de jogo? Fomos capazes de tirar a vitória deste jogo. Acho que foi mais pela equipa, tivemos mais unidos no fim. Na meia-final contra o Torino não conseguimos ser mais equipa, mas na parte final conseguimos ser uma equipa e conseguimos ganhar o jogo. Nós conseguimos ser uma equipa e conseguimos ser uma equipa. Quando o torno foi 1-1, não houve a ideia de se preparar para o final? E quando o torno foi 1-1, não pensaram que ia ser uma série de penaltis, ou não? Sim, no início, quando vimos falta uns 15 minutos, começamos a pensar em penaltis, mas depois, com o primeiro gol, queríamos marcar mais. E a última pergunta. Você planeou dar uma visita para a cidade ou não? Sim, planeamos, logo a tarde vamos ver o jogo do CSKA contra o ZENIT. E gostamos de estar aqui. Foi agradável. Ok. Da, depois de este jogo, vamos ver o jogo ZENIT e CSKA. Assim como, talvez, vamos ver o jogo da cidade. E, em geral, gostaria de estar aqui. Foi agradável. Obrigado. Muito obrigado. Bravo.